No desafio anterior, a gente tentou zerar Pokémon Emerald com Red Steel. Já no desafio de hoje, a gente vai tentar zerar Pokémon Emerald com Red Rock. Quem pediu esse desafio foi o Alex Frelizardo, Jim e Rassys Dama. Então vamos para as regras. A gente não pode usar Save ou Loot State, não podemos usar Cheats e só podemos usar Red Rock em batalha. Então, sem mais delongas, bora lá! Antes de começar o desafio, comenta aí qual que você gosta mais. Das Águas Lendárias, dos Cães Lendários ou dos Reds, ok? E o nome do nosso protagonista é Bruno. E esses são os status do Red Rock. Ele tem muita defesa. Cara, que loucura! Ele tem a habilidade Clear Body, que impede redução de status. Ele tem Leveling Rate Slow, ou seja, ele precisa de 1.250.000 XP para chegar no nível 100. E bom, vamos na primeira batalha e ele é contra Zegizagun. Nós damos a Explosion. E é muito louco, porque mesmo a gente perdendo a batalha, a gente volta com a vida cheia. Pra quem não sabe, a Explosion é um golpe que te tira 250, que também te tira dano. Na real, você explode. Então, você desmaia. Esse é o golpe que a gente tem. Então a gente tenta enfrentar a rival e damos a Explosion. Então a gente volta pra casa, porque a gente perdeu a batalha. Só que o interessante é que esse NPC só sai depois que a gente enfrentar a Mei. Mas a gente perde pra Mei. E antes da batalha da Mei, a gente não tem Pokédex e nem Pokébola. Ou seja, não. Não é possível usar a Pokémon Emerald apenas com o Red Rock. Eu sei. Isso é decepcionante, não é mesmo? Se você quiser fazer esse desafio em jogos da quarta geração, aí é possível que pelo menos a gente aprenda Stomp. E se você quiser também que eu faça Plash não corrigir gigas, comenta aí embaixo. Enfim, se você quiser ver algum vídeo com outro lendário, clica ali no card. Eu garanto que não vai explodir esse lendário, né? Se for tipo 1000 ou Mewtwo, ou enfim. É decepcionante esses regis, cara. Desculpa. Não sei o que vocês pensam. Que Deus abençoe vocês. Jesus ama vocês. Valeu, falou. Tchau, tchau.